Smile and Learn Olá a todos e a todas! Vamos dar um forte aplauso para o meu amigo, o número 7. Oi, oi! Como vocês estão? Eu sou o número 7. Eu vou contar uma coisa sobre mim. Lembre-se de que no final, temos uma música muito legal. Não vão embora! Vamos começar dizendo como eu me chamo. Repitam comigo. 7 7 Não estou ouvindo. 7 Perfeito! Você quer aprender a me escrever? Não perca nenhum detalhe. Começamos neste ponto e fazemos uma reta até aqui. Agora descemos. Muito bem! Só falta um risquinho que vamos colocar aqui. Olha, eu pareço um trampolim. Tente em casa com lápis e papel. É super fácil. Vamos ver alguns exemplos? Oh, o céu! Quantas estrelas vocês estão vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Tem sete estrelas. Que bonito o arco-íris. Vocês sabem quantas cores tem? Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. O arco-íris tem sete cores. E quantos passarinhos tem neste ninho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tem sete passarinhos. Depois vamos cantar, amigos. Hum, doces. Quantos tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Tem sete doces. Muito bem, amigos e amigas. Hora de cantar! Passarinhos! Aqui estamos de novo, amigos e amigas dos números. Hoje eu apresento o número oito. Olá! Vocês sabem que número eu sou? Não? Eu sou o número oito. Vocês querem que eu conte algumas coisas sobre mim? Prestem atenção! E no final do vídeo, vamos cantar uma música. Não percam! A primeira coisa que vamos fazer é dizer o meu nome. Repitam comigo. Oito. Oito. Mais alto. Oito! Perfeito! Eu vou ensinar vocês a me escrever. Querem? Prestem atenção. Começamos neste ponto e vamos fazer uma curvinha aqui. Depois outra nesta direção. E agora subimos fazendo a mesma coisa até chegar aqui outra vez. Olha! Eu pareço duas rosquinhas. Tente em casa com lápis e papel. É fácil. Vamos ver alguns exemplos? Uau! Naves espaciais. Quantas vocês estão vendo? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tem oito naves espaciais. Hum! Bolo! Em quantos pedaços cortaram este bolo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tem oito pedaços de bolo. Olha só! O polvo Tom! Olá, amigo! Quantos tentáculos o polvo tem? Vamos contar! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. O polvo Tom tem oito tentáculos. Não vá muito longe, Tom, que depois vamos cantar. Lápis de cor. Eu adoro desenhar. Quantos tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Tem oito lápis de cor. Muito bem! Hora de cantar, polvo Tom! Cozinha, escreve e joga xadrez. Ele pratica todos os hobbies de uma vez. As oito patas sempre em ação. O polvo Tom solta a imaginação. Cozinha, escreve e joga xadrez. Ele pratica todos os hobbies de uma vez. As oito patas sempre em ação. O polvo Tom solta a imaginação. Oi, amigos! Hoje é o dia que eu vou apresentar para vocês o número nove. Sim, pessoal! Este sou eu, o número nove. Hoje vou contar algumas coisas sobre mim. O que vocês acham? Quando o vídeo estiver acabando, vamos cantar uma música. Não percam! Vamos começar dizendo o meu nome. Repitam comigo. Nove. Nove. Não estou ouvindo. Nove. Perfeito! Agora vou ensinar a me escrever. Não percam nenhum detalhe. Vamos começar neste ponto fazendo um ciclo. E quando chegamos aqui, descemos. Tcharam! Temos um nove. Olhem! Eu pareço o laço de um cowboy. Tente em casa com lápis e papel. É muito fácil. Vamos ver alguns exemplos? Nossa! Um coral! Quantos cantores tem? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Tem nove cantores. Quantos pássaros? Quantos será que tem? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. Tem nove pássaros. É o bô. O robô. Vamos ver. Quantos botões você tem? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. E esse prédio? Quantas janelas tem? Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. E nove. O prédio tem nove janelas. Ótimo trabalho, amigos e amigas. Hora de cantar. Boa. Vamos cantar um pouco? Boa, o robô. Boa, o robô. Boa, o robô. Tem nove botões. Vamos apertar pra saber as funções. Muito cuidado, não aperte o amarelo. Se for apertado, ele bate o martelo. Boa, o robô. Tem nove botões. Vamos apertar pra saber as funções. Muito cuidado, não aperte o amarelo. Se for apertado, ele bate o martelo. Boa, o robô. Tem nove botões. Vamos apertar pra saber as funções Muito cuidado, não aperte o amarelo Se for apertado, ele bate o martelo Olá amigos, hoje é um dia muito especial Porque eu vou apresentar o número 10 Isso mesmo, eu sou o número 10 E hoje eu vou contar algumas coisas sobre mim Não se esqueçam que no final do vídeo Vamos cantar uma música muito divertida Não percam A primeira coisa que eu vou fazer é dizer o meu nome Vamos lá, repitam comigo 10 10 Mais alto 10 Agora vou te ensinar a me escrever Prestem atenção aos detalhes Eu sou composto de dois números O 1 e o 0 Vamos começar com o 1 Começamos neste ponto, subindo até aqui Agora descemos tudo reto Já temos o 1 Vamos para o 0 Começamos aqui e fazemos uma curva até chegar lá embaixo Agora temos que fazer o mesmo, só que pra cima Isso! Vocês conseguiram! É o número 10 Olhem, eu pareço um caracol Tentem em casa com lápis e papel É muito fácil O que vocês acham de vermos alguns exemplos? Oh! Um buquê de flores Que lindo! Quantas flores tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Tem 10 crianças dentro do ônibus Gente, vamos cantar depois? E aqui? Quantas caixas de papelão vocês veem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 Tem 10 caixas de papelão Perfeito! Gente, vamos cantar? Ex-crianças estão indo viajar O macaco selvagem é quem vai levar Não acredito, pessoal Esse macaco não é muito legal Ex-crianças estão indo viajar O macaco selvagem é quem vai levar Não acredito, pessoal Esse macaco não é muito legal Quantas coisas aprendemos em um único vídeo Você sabia que tem muito mais? Imagine tudo o que você pode aprender Inscreva-se no canal educativo da Smile & Learn Para aprender brincando e se divertindo